Forro Boys, o barulho é esse Pra mulher eu já não faço mais nada Saio de casa cedo e só volto de madrugada Eu vou pro bar beber e nem tô ligando Tomo 51, é de leigo convocando Jamel com Red Bull e pioca gelada Tomo 88, eu tô e eu tô numa furada E cada vez que eu viro o copo eu vejo ela Alô, Gasson faz presidente com canela Eu tomo outra, ela vem pra me beijar Alô, Gasson faz montila com vodka Eu tomo outra, ela tá ficando pelada Alô, Gasson faz dois com com capuaba Mas eu fico atento pra não falar besteira Ela se veste e vai embora, se eu pedir a saideira Bebo por ela, por ela eu bebo Cada gole ela me beija e vai embora Eu nem percebo Bebo por ela, bebo de bar em bar Só paro de beber quando os alambinos secar Quando eu vou pro bar beber e penso nela Aí eu bebo tudo misturado, hein Alô, Marco Bahia Vamos tomar um traçado de 88 com o score Por essa mulher eu já não faço mais nada Saio de casa cedo e só volto de madrugada Eu vou pro bar beber, nem tô ligando Tomo 51, é de leigo convocando Jamel com Red Bull e Piauca gelada Tomo 88, eu tô, eu tô numa furada E cada vez que eu viro o copo eu vejo ela Alô, Gasson faz presidente com canela Eu tomo outra, ela vem pra me beijar Alô, Gasson faz monte lá com vodka Eu tomo outra, ela tá ficando pelada Alô, Gasson traz grandes com conca puada Mas eu fico atento pra não falar besteira Ela se veste e vai embora, se eu pedir a saideira Bebo por ela, por ela eu bebo Cada gole, ela me beija e vai embora Eu nem percebo Bebo por ela, vivo de baimba Só paro de beber quando os alambinhos secar Bebo por ela, por ela eu bebo Cada gole, ela me beija e vai embora Eu nem percebo Bebo por ela, vivo de baimba Só paro de beber quando os alambinhos secar Forra, voz ao vivo Essa é pra galera da caixa, sim Simão